Mais de 60 cursos de mestrado, 45 de doutorado, além de diversas especializações. Se existe um lugar onde se pode falar sobre pós-graduação em Brasília, é a UNB. Professores de várias especialidades estiveram reunidos no auditório da Reitoria e debateram sobre critérios de avaliação da pós-graduação no Brasil. Foi um acontecimento diferente hoje, porque nós usamos o tempo da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação para fazer uma reflexão profunda sobre a avaliação da pós-graduação no país. Eu acho que essa discussão é muito importante, porque ela traz a questão da política, da produção da pós-graduação, o significado da pós-graduação para dentro da universidade. A universidade é um elemento central do processo da organização da pós-graduação, mas ela também é um elemento central na produção da política de pós-graduação. Porque as decisões feitas pela CAPES, elas se refletem internamente em decisões feitas pela universidade. A Comissão UNB Futuro é um espaço para reflexões, conduzido pelo Decanato de Pesquisa de Pós-Graduação, em parceria com o Núcleo de Estudos do Futuro da UNB. Ao longo do ano, são promovidas diversas reuniões para debater temas ligados à educação, cultura e ciência e tecnologia.